Foi um prazer estar recebendo os convidados da Desk aqui na Full Time Sports. É sempre muito bacana ter essa interação, mostrar um pouco do que é o ambiente esportivo, o ambiente das corridas, o ambiente de competição. Eu acredito que tem muita coisa entre o mundo corporativo e o mundo esportivo. Então ter esse intercâmbio, eu brinco que eu aprendo bastante. Semana passada eu tive o prazer de estar lá na sede da Desk, poder conhecer tudo como funciona, absorver um pouco de informação, de conhecimento. Então poder retribuir um pouquinho também para os convidados da Desk e também para o staff. É uma experiência sensacional. Então espero que todos tenham curtido. As portas aqui da Full Time Sports estão abertas e vamos lá, vamos para a próxima.